O que eu quero é ficar com o corpo da Britney Spears Não conheço Nazaré, não sei quem foi Pelé Nem Carmen Miranda, eu não sei dançar mais samba E o Aritiz, não conheço meu país O que eu quero é ficar com o corpo da Britney Spears E o Aritiz, não conheço meu país O que eu quero é ficar com o corpo da Britney Spears O meu pai foi brasileiro Em Nova Iorque eu sou bombeiro Se a torneira tá pingando Se a privada entupiu Chama o filho do Brasil E o Aritiz, não conheço meu país O que eu quero é ficar com o corpo da Britney Spears E o Aritiz, não conheço meu país O que eu quero é ficar com o corpo da Britney Spears Não conheço Nazaré, não sei quem foi Pelé Nem Carmen Miranda, eu não sei dançar mais samba Samba, samba, samba E o Aritiz, não conheço meu país O que eu quero é ficar com o corpo da Britney Spears E o Aritiz, não conheço meu país O que eu quero é ficar com o corpo da Britney Spears E o Aritiz, não conheço meu país O que eu quero é ficar com o corpo da Britney Spears Obrigado 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 Obrigado